Tô me sentindo carente Eu gosto quando você senta com essa cara de marido Não ouve o que você faz Eu gosto quando você joga com a esfera de neve E a gema em demora e faz Eu gosto quando você senta com essa cara de marido Não ouve o que você faz Eu gosto quando você joga com a esfera de neve E a gema em demora e faz Tá me sentindo carente Eu nunca mais tu ligo Ligo não, né? Salário da gente No quarto, bota no livro Ai, não salta, fica Fica na malvada Cê tá na malvada Estão os animais Com saudade, sabe? Saliente, fala no IBC Bota, vai! Bota, vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marido Não ouve o que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com a esfera de neve E gosta da gema em demora e faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com a esfera de neve E gosta da gema em demora e faz Ai, 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 ai Tá na trans e é na trans e é na trans e é na trans Já, já tem ele, hein? E quem tá no comando do Kiki É o Caio DJ 3, 2, 1 Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das errada Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das errada Tá leve, o capitão Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Nas putaria, não tô valendo nada Nas putaria, não tô valendo nada Segura aqui a pressão E o separoso é pesadinha Chama E o som é diferente, viu? Se tu não quer com nós, não tem misera Tem meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploque, 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 ploque Nela, no contato em reserva É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho Ai, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho reserva Aqui tem sempre uma segunda opção, viu? Chega mais que é sucesso É assim, ó Se tu não quer com nós não tem miséria Tem meu contatinho em reserva Mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploque, ploque nela No contatinho em reserva É ploque, ploque nela No contatinho em segurança Nela no contatinho em reserva É ploque, ploque nela Música